Alimento Diário Série E Deus Nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do Vol. 4 A Perseverança da Esperança Autor Pedro Dong Título da Semana 2 O Labor de Amor Parte 2 Segunda-feira Ler com oração João Capítulo 13 Versículos 31 e 32 Disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará nele mesmo E glorificá-lo-á imediatamente A fé nos reconecta com Deus Nesta semana seremos introduzidos no amor de Deus Veremos que pela fé o Pai conectou-se com nosso Espírito por meio de Cristo Fortalecendo o nosso homem interior Uma vez ligados a Cristo, que é a videira verdadeira Passamos a ser supridos pela seiva santa Para manifestar a natureza de Deus, que é amor Além disso, para que haja uma esfera de comunhão e amor Deve haver luz para expor os obstáculos a serem removidos Desimpedindo então nossa conexão com Deus e com os irmãos Assim Cristo habitará em nosso coração E desfrutaremos de toda a sua plenitude Por fim veremos como praticar o amor ágape O qual edifica a igreja e apressa a volta do Senhor A obra de Deus é o resultado do labor de amor de cada irmão Não servimos buscando vantagem pessoal Pois como filhos e servos de Deus desejamos cumprir sua vontade Por essa razão falaremos mais a respeito do labor de amor Pois é um assunto que merece muita atenção Nossa história de reconexão com Deus começa com a fé O homem e toda a criação estavam conectados a Deus Todavia, Eva foi enganada pela serpente E provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Induzindo Adão a fazer o mesmo Com isso, o pecado e a morte entraram no mundo Pela raça humana que foi corrompida Deus, por ter um propósito eterno para o homem Posteriormente enviou o seu Filho, Jesus Cristo Que morreu na cruz, realizando a redenção Graças a Deus Hoje, pela fé, ao crer nessa obra de salvação Recebemos a vida divina e somos reconectados a Deus Isso é o novo nascimento Pois nascemos do Espírito E finalmente, nosso espírito humano foi reconectado a Deus Essa história provém da fé Nada fizemos a não ser ouvir e receber a palavra do Evangelho Crendo no Senhor Jesus e crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos Então, confessamos com a boca que Jesus é nosso Senhor Desse momento em diante, fomos conectados a Jesus Cristo E não pertencemos mais a nós mesmos A fé é a porta de entrada para acessarmos as coisas espirituais, celestiais Ela nos dá acesso à dimensão de Deus Apesar de sermos pobres mortais Podemos acessar as coisas imortais E nos encher da vida e natureza de Deus que é amor Assim, dia após dia, nossa alma recebe mais desse amor O capítulo 13 do Evangelho de João Descreve a última ceia de Jesus com seus discípulos Esse capítulo serve de contextualização Para melhor compreendermos os capítulos 14 a 17 Naquela ocasião, Jesus revelou que um de seus discípulos haveria de traí-lo Logo depois, Judas Iscariotes deixou a ceia para realizar os ajustes finais da traição Com a saída de Judas, Jesus disse Agora foi glorificado o Filho do homem E Deus foi glorificado nele João 13, 31 Se Satanás julgou que poderia por fim ao plano de Deus Já que Jesus seria crucificado e morto Enganou-se Com a morte de Jesus na cruz Deus Pai foi glorificado Ressuscitando o Filho Leiamos Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará nele mesmo E glorificá-lo-á imediatamente Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco Buscar-me-eis E o que eu disse aos judeus Também agora vos digo a vós outros Para onde eu vou, vós não podeis ir Versículos 32 e 33 A partir desse momento foi revelado um grande mistério O homem pode ser levado para junto do Pai Por meio da morte e ressurreição de Jesus O Filho sempre esteve no Pai Porém, antes da consumação da obra de morte e ressurreição Jesus não tinha condições de levar os discípulos para o Pai A morte de Jesus trouxe a eterna redenção E Deus Pai, ao ressuscitar Jesus Deu cumprimento ao que está escrito em Salmos 2, 7 Que diz Tu és meu filho Eu hoje te gerei Desse modo, o homem Jesus Foi gerado como filho primogênito de Deus E foi recebido na glória A partir de então Jesus estava apto a levar os discípulos para onde ele estava Finalmente, amados irmãos Por meio de Jesus Temos condição de também estar no Pai Aleluia Pergunta de hoje Hoje, o que nos possibilita estar junto do Pai? Jesus é o nosso Senhor Oh